Nada, 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 já vimos, revimos todos os papéis e nada. Nem uma anotação, nem um documento, nada, que dê um indício de onde possa estar esse dinheiro. É, sim, é o meu medo, sabe? Ai, 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 é o meu medo é que o conselho da presidência acuse a gente de ladrão. Mas, para que eu dê essa bobagem? Esse dinheiro sumiu há mais de 15 anos. Nós não temos nada com isso. A gente não pode provar. Quem pacificou o balanço da empresa fomos nós. Nós, coisa nenhuma, foi você. Você que trabalhava no departamento financeiro, esqueceu, né? Achei muito bonito, não é, Maurício? Depois de todos esses anos, você vai pular fora e me deixar aqui sozinho, é isso? Não, 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 eu não vou fazer nada disso, é você. Você que me deixa nervoso. Para de dizer que esse maldito conselho vai nos acusar de termos desaparecido com esse dinheiro. Mas vai, vai, porque esse dinheiro é deles. É deles. Foi deles, desses pobrezinhos, desses acionistas que o seu sogro, o senhor Abu de Abdala tomou o dinheiro. Sei, Deus. Você já pensou, Maurício? Isso tudo com juros, correção monetária, OTN, URP, não... Para! Paro. Você quer que eu tenha infartes? Meu Deus do Senhor, eu não sei, Deus santo, como é que esse dinheiro foi aparecer no testamento da Teodora. Eu não sei. O que será que esse bandido desse seu sogro fez com esse dinheirão todo? Afinal, são bilhões e bilhões de uma empresa com uma tecelagem a virá-la. São sinfrone. Deixa esse conselho. Não sei se acusar de coisa nenhuma. São sinfrone, por favor. São sinfrone. Com licença. Não me assusta dessa maneira. Desculpe, senhor. Visita para o senhor, senhor Ricardo. Para mim. É dona Aldonza. 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 Ali, seu. Olha, olha. Olha, olha. Eu tô bonitinho. Tô bem. Tô. De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o quê Tá boa De tirola O traço do teu marido disse ontem que tinha uma técnica infalível Pra nós vendermos essas roupas pra aquelas Corticeiras E olha, até agora, nada Ele é um incompetente É isso que a Prígio é Nada Nenhuma freguesa Tudo as moscas Ah, se o aprígio aparecer naquela porta Até eu mato ele E eu ajudo Alô, bom dia Alô Bom dia o quê? Seu asno Você não me contou seus planos Mas eu já tenho certeza que nada deu certo, não é? Nem uma corticeira, ninguém, nada Mas não serão as corticeiras aqui da vila que vão comprar os seus vestidos Ah, não Não Eu não disse a vocês que eu era um ótimo estrategista em vendas Portanto Leia Ah, não Prígio, meu Deus Você não quer dizer Ah Ah E por que eu iria com você nesse desfile, Camila? Me diz Porque eu tô te convidando e você não seria grosso de me deixar ir sozinha Será que não? Ou eu não represento mais nada pra você Quer saber a verdade, Camila? Não representa mesmo O quê? Nada Absolutamente Nada E é por isso que te pido Constância está bem Está em casa E a pobrecita não quer que o Apolo se quede na cadeia Maldonza, não acho bom o rapaz ficar livre Não, não, não Não